Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vanderlei Souza aqui na área trazendo mais um vídeo para vocês e hoje eu vou te falar um pouco mais sobre a empresa brasileira Ataque, Audio System. Essa empresa, ela fabrica equipamentos de áudio profissional. Já te convido a se inscrever no canal porque esse vídeo vai valer a pena. Então vamos lá, na última semana eu fui convidado para conhecer a linha de produção da Ataque por dentro. Eu já conheci a Ataque faz muitos anos, mas eu não conhecia ainda essa linha de produção por dentro da fábrica. Então a Ataque é uma empresa brasileira, ela começou as suas atividades em 1986 com a Ataque Audio System, desenvolvendo e fabricando equipamento de áudio profissional. A empresa está localizada no Paraná e tem uma área instalada com mais de 20 mil metros quadrados na cidade de Apucarana. A Ataque tem uma completa linha de produção que compreende desde o projeto design ao produto final, passando por setores como metalurgia, eletroacústica, galvanoplastia eletrônica, marcenaria e pintura. Com mais de três décadas no mercado, a Ataque desenvolveu seu know-how próprio e o seu departamento de pesquisa desenvolve e trabalha constantemente na criação de novos produtos e novas tecnologias para atender às altas exigências do áudio profissional. A Ataque investe em projetos sustentáveis, como a utilização de madeira certificada, filtragem e reutilização da água, treinamento de colaboradores para o uso racional de energia e classificação de fornecedores socialmente responsáveis. A Ataque Brasil é uma empresa consciente que as melhores soluções para os seus clientes dependem não apenas do produto, mas também de relação honesta e transparente que mantém os seus fornecedores, investidores, colaboradores e parceiro. E a missão da empresa é desenvolver, industrializar e comercializar equipamento de áudio usando tecnologia de alto padrão, oferecendo ao mercado produtos inovadores de qualidade crescente e eficiente. E a sua visão é posicionar a empresa entre os melhores fabricantes do mundo e os seus valores é manter relação transparente, honesta e de confiança com os clientes, acionistas, fornecedores, colaboradores e parceiro. Estimular contínua melhoria no ambiente de trabalho promovendo oportunidades reais para crescimento pessoal e profissional aos colaboradores. Também quer alcançar a excelência empresarial através de desenvolvimento da qualidade do ser humano, da ética moral em todos os níveis de hierarquia e dessa forma ela mantém o processo de produção em equilíbrio com o meio ambiente e oferece aos seus clientes produtos confiáveis e inovadores. Bem pessoal, então agora vamos dar uma olhada aqui no site da Ataque. Aqui você pode ir em produtos, suporte, representantes, notícias, tem um menu ali para você escolher. Eu já cliquei em produto, vamos ver aqui, olha, essa linha Versa Red, você tem aí uma linha de line com diversos modelos de caixas e você também tem subs. Está aqui suas linhas de caixas ativas e passivas, linhas para você instalar igreja e outros tipos de ambiente. Aqui os seus monitores para palco. Lembrando pessoal, se você quiser comprar, adquirir produto da empresa, eu vou deixar o link aqui embaixo para você falar direto com o especialista. Então você pode ter aqui toda a linha de Ataque, pode saber o preço e aí você vai ter também um produto indicado para o seu uso no dia a dia. Muitas pessoas têm dificuldade de escolher o produto porque não sabem qual produto certo comprar. Então pode entrar em contato aí que eu mesmo vou ajudar você. Se você observar, aqui embaixo você tem Ataque, Marque Audio, Wire Connect, ATK e VoxToron. Aqui a Ataque é a linha principal, você também tem a Marque Audio. Se eu clicar, nós vamos para o site da Marque Audio, onde você também pode verificar diversos produtos. Vamos clicar aqui, veja só que você tem diversos produtos também, um pouco mais em conta. Então para você que não quer gastar muito, pode dar preferência a essa linha da Marque Audio. E aqui você tem caixas amplificadas, caixas passivas, você tem subs, enfim, você tem mesas de som também, que logo vou trazer aqui para o canal e te mostrar de pertinho. Aqui embaixo a Wire Connect é uma empresa também do grupo Ataque. Então são linhas de cabos, medusas, né? Vamos clicar aqui, não abriu todos os produtos, mas você pode ver que tem Direct Box, tem diversos produtos aqui. Aqui na linha ATK é uma linha de alto-falantes. Então você tem toda a linha de alto-falantes usada nos produtos da Ataque. Bem aqui, alto-falantes profissionais, todos eles fabricados aqui no Brasil. Eu conheci bem de perto essa linha de produção, faz muita diferença na hora de você escolher um produto e saber que esse produto tem garantia, que não é feito de qualquer forma. Então está aqui. Pessoal, nem todas as pessoas têm oportunidade de conhecer essas empresas assim por dentro. Então eu fui, conheci, estou trazendo para você aqui. Além disso, tem essa linha de caixas amplificada da VoxTor. Ok, pessoal, este era um vídeo rápido só mesmo para te mostrar um pouquinho da Ataque e suas marcas. Nos próximos vídeos eu vou trazer mais equipamentos para o canal, equipamento individual onde eu falo de cada um deles. Então fica ligado, se inscreva no canal, veja os links que eu deixo aí embaixo, onde você pode comprar, você pode falar com um especialista e também você pode aprender mais sobre áudio, beleza? Eu espero ter te ajudado. No próximo vídeo eu trago mais produtos da Ataque, que dessa vez vou falar de cada produto individual e não sobre a empresa, beleza? Um abraço, um beijo no seu coração e até a próxima. Tchau, tchau.